Devocional, tempo dedicado a estar com Deus. A boa semente. Base bíblica. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos 24 a 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? Versículo 27. Mateus registrou que Jesus narrou essa história envolvendo a perversidade do adversário de um pai de família, o qual semeou praga no meio de sua lavoura para lhe causar danos e prejuízo. Existem diversos inimigos que diariamente, tal qual o malvado, adversário do pai de família, tentam lançar coisas ruins em nossas casas. A boa semente que semeamos em nosso lar fica, muitas vezes, ameaçada pelas pragas produzidas por uma sociedade pecadora. Costumes pecaminosos, práticas levianas, mentiras, intrigas, inveja, calúnias, ciladas, são tantas sementes ruins que enumerá-las torna-se uma tarefa longa e cansativa. A nossa felicidade e sossego é sabermos que nossa lavoura, ou seja, nossa família, está protegida pelo Senhor Jesus, que nos prometeu. Eu estarei com vocês todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20. A presença maravilhosa do nosso Mestre Jesus é a garantia de que o nosso lar poderá gozar de paz e alegria, mesmo em meio às investidas daqueles ou daquilo que procuram semear o mal. Permita hoje que Jesus Cristo proteja e preserve a boa semente em seu lar. Somente um lar cheio da presença de Jesus consegue viver em paz e tranquilidade, mesmo sabendo que existem sementes ruins aqui e ali. Autor Pastor Eber Machado Escritor no Manancial U F M B B Vídeo Carlos Rodrigues Coelho Áudio Inteligência Artificial Adaptado por Carlos Amém. Nós vamos cantar agora o hino de número 429. Vamos cantá-lo com bastante alegria. São três estrofas. Vamos cantá-la com entusiasmo. Amém. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Estamos aguardando o tempo da colheira, quando a lenta e vence, há tempo de colher, há tempo de colher. Há tempo de colher, há tempo de colher. Óculos rupilosos, há tempo de colher, há tempo de colher, há tempo de colher. Sem menos quando os reis deliciosos A semente nova querem destruir Deus abençoando a terra e santos feitos A colheita santa devemos incluir A perigo de colher, a perigo de colher Somos jubilosos abenço de colher A perigo de colher, a perigo de colher Mestres amostantes abençoam a terra e santos Em apoio do reino, semelha e ousado A semente viva da terra de amor Proclamando Cristo, seu poder e glória Salvação perfeita, Deus abençoa a cruz A perigo de colher, a perigo de colher Somos jubilosos abenço de colher A perigo de colher, a perigo de colher Mestres amostantes abençoam a terra e santos feitos Amém!